Música Igreja está chegando a hora dessa trajetória A que terminar O bom tempo da história Será lá na glória quando ele voltar Igreja o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo passar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto grande emoção Em meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Onde é Jeová Terei um cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Sorrirá na terra O sol vem se vendo Tem conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Igreja está chegando A hora dessa trajetória A que terminar Comprimento da história Será lá na glória Quando ele voltar Igreja, os céus vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção Em meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto Grande é Jeová Terei um cordeiro bendito Dizendo bem-vindo A seu novo lar Segura e firme Em minhas mãos Porque ao meu pai Eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento Sorrirá na terra Um sol vem se vendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais